Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como obter os dados do Banco de Dados MaisQL na nuvem e publicar utilizando o Power BI. Espero que goste, não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! Utilizando o Power BI Desktop, iremos clicar no botão Obter Dados. Escolheremos a opção Mais e clicamos no item Banco de Dados da lista do lado esquerdo da janela que se abriu. Iremos clicar na opção Banco de Dados do MaisQL. Temos aqui uma grande quantidade de conectores exclusivos para Banco de Dados, como essa perrana, que explicamos em outro vídeo do canal como obter e publicar os dados desse recurso no Power BI. E também temos aqui o SQL Server, entre outros. E para confirmar essa janela, clicamos no botão Conectar. Recebemos uma mensagem que informa a necessidade de instalação de componentes adicionais para a utilização correta desse conector. Portanto, iremos clicar no link logo abaixo para sermos redirecionados à página de downloads do MaisQL. Nesse caso, o Driver.net versão 32-bits deste banco de dados. Basta clicar agora no botão Download e na próxima página não é necessário efetuar login ou se registrar. Clicamos assim em Não Obrigado, apenas inicie o meu download. Lembrando que o banco de dados SQL Server, como ele é desenvolvido também pela Microsoft, os drivers já estão disponibilizados dentro do sistema operacional Windows. Você sabia que o banco de dados MaisQL é o segundo mais utilizado em todo o mundo? Isso é pelo fato de quase toda página de internet que necessita armazenar dados são distribuídos em conjunto com os servidores Linux, que inclusive em primeiro lugar, o banco de dados Oracle assume essa posição. E logo depois do MaisQL, o SQL Server, seguido do Postgre, pois é um banco de dados comparado ao MaisQL de código fonte aberto. Portanto, eu irei utilizar este recurso da minha página de internet, onde nós iremos acessar os registros dos meus posts armazenados nas minhas tabelas. Após o download concluindo com sucesso, basta clicar no arquivo de instalação, clicar no botão próximo da primeira etapa e escolher a opção típico para uma instalação padrão desse driver. E na próxima etapa, clicar no botão instalar. É importante entender que é necessário ter um perfil de administrador para executar esse instalador no seu computador. E ao finalizar com sucesso, clicamos no botão finalizar. Aproveito assim para informar que em outro vídeo do canal, fizemos a migração de uma estrutura do banco de dados MaisQL para o SQL Server, utilizando o assistente de migração. Agora, voltando para o Power BI, que é possível, inclusive, ser necessário reiniciá-lo, clicamos novamente no botão Obter Dados e na opção Mais, escolhemos o conector do banco de dados MaisQL na lista de opções. Digitamos o endereço da instância desse servidor e o nome do banco de dados. Aqui também é possível utilizar, nas opções avançadas, a escrita dos códigos SQL diretamente para acessar os dados desejados. E é importante entender que, utilizando o código injetado diretamente nesta opção, não é possível utilizar o recurso Query Folding associado às etapas do Power Query. Clicamos no botão OK e na próxima janela, aqui temos um erro comum, pois o usuário não percebe que é necessário alterar para a opção de banco de dados e definir o usuário e a senha deste recurso. Clicamos no botão Conectar e na próxima janela escolheremos a tabela desejada para recuperar os registros. Temos agora a pré-visualização dos nossos dados e apenas para garantir que o tipo de dados foi definido a cada coluna corretamente, iremos clicar no botão Transformar Dados. E vemos aqui que todas as colunas foram mapeadas conforme esperado e que o tipo de dados estão definidos para cada coluna. Mas, caso seja necessário alterar algum desses tipos definidos, basta clicar no ícone ao lado do nome da coluna e escolher aquele que melhor representa os seus dados. E como não irei executar qualquer tipo de alteração, clicaremos no botão Fechar e Aplicar. Aguardamos assim o modelo de dados importar os registros e ao finalizar com sucesso, temos a estrutura da tabela sendo apresentada no lado direito no painel de dados. E irei arrastar assim a coluna numérica de identificação dos registros para uma área qualquer do relatório, onde o Power BI Desktop indica o visual de cartão para contabilizar automaticamente a quantidade de registros existentes. Agora, iremos publicar esse relatório na área de trabalho do Power BI Serviço. Para isso, salvamos o arquivo e lembrando que o nome definido para este arquivo será utilizado no mesmo nome tanto do relatório quanto do conjunto de dados publicado lá na nuvem. E selecionamos a área de trabalho desejada, confirmando a janela logo com o botão abaixo. Com esse processo finalizado com sucesso, acessamos a página do Power BI Serviço e, utilizando o botão de áreas de trabalho, clicamos no ambiente em que publicamos o nosso relatório. E vemos aqui que, além dos itens publicados anteriormente, os novos itens que acabamos de publicar. Vejam também que, clicando no conjunto de dados, na página de informações gerais do objeto, nós podemos criar um novo relatório, como também compartilhar apenas estes dados para outras pessoas, sem a necessidade de compartilhamento do relatório. E, no lado direito, visualizar tanto o nome da tabela quanto as colunas disponíveis deste conjunto de dados. E, na parte superior, podemos atualizar estes dados tanto manualmente ou definir um agendamento para atualização automática e periódica. A dica aqui é, logo que publicarmos novos objetos no Power BI Serviços, precisamos configurar as credenciais do conjunto de dados, pois ele não resgata estas informações do relatório do Power BI Desktop. Para isso, clicamos no botão engrenagem e, na opção configurações, clicamos na aba conjunto de dados e no objeto que desejamos configurar. Lembrando também que esta conexão necessita de um gateway do Power BI. Como nós instalamos este drive no meu computador, ele precisa acessar o recurso on-premise para a atualização destes dados. Onde o procedimento de instalação deste gateway foi apresentado em outro vídeo do canal, em que obtemos dados contidos em uma planilha do Excel e garantimos a sua atualização na nuvem. Continuando, clicamos no link editar credenciais, definimos o usuário e a senha do banco de dados e escolhemos o nível de privacidade destes dados. Para concluir, clicamos no botão efetuar login. Voltando para a lista de objetos, clicamos na opção atualizar agora, onde este processo é concluído com sucesso. E, se utilizarmos o botão ao lado, podemos configurar o agendamento automático, onde somos direcionados para a mesma página de configurações do conjunto de dados que entramos anteriormente. Assim, podemos confirmar no histórico de atualizações que tudo foi executado conforme esperado. E, na opção de atualização agendada, habilitamos para definir a frequência, a zona de horário associada à localidade e os dias em que a atualização, como também a hora, será executada. Com todas as propriedades definidas, nós clicamos no botão aplicar. Você sabe a quantidade máxima em que o Power BI atualiza o seu conjunto de dados? Deixe nos comentários essa quantidade, que depende, inclusive, da licença que você tem contratado com a Microsoft. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e também de se inscrever no canal, caso já não tenha feito. Eu agradeço a sua presença e te vejo no próximo vídeo.